Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para analisar mais uma marca de whey protein aqui no nosso canal. Dessa vez é a Pura Vida, tá? Pura Vida, então, ela tem uma embalagem muito bonita, achei bem legal a apresentação do produto. E também é bem diferente, é sabor vanila do Tahiti, framboesa, né, chocolate belga. Então, achei bem peculiar, mas vamos ver aqui a qualidade do whey e também a questão dos preços. Bora lá! Certo, então, num pote de, olha só, hein, olha, preço eu já vou poder dar o veredito agora, tá? Eu não gosto de ficar com lenga-lenga, de ficar enrolando. 900 gramas, 300 reais, cara, é muito dinheiro. A gente encontra 900 gramas de qualidade de whey bom da Growth por 80 reais, a gente encontra de cento e poucos reais da Max Titânio, da Integral Médica. Então, 300 reais num whey de 900 gramas, não importa a qualidade, não compensa o custo-benefício, tá bom? Até porque todos os whey são muito parecidos, os de qualidade, obviamente, né? Então, assim, um de qualidade da Max Titânio não é muito superior a um de qualidade da Integral Médica e vice-versa, entendeu? Porque eles são muito similares. Agora, vamos olhar a tabela, então, aqui pra gente entender o porquê que, né, ele é tão mais caro. Primeiro ponto é, ah, sim, por que que é mais carórico e interessante? Esse é um whey protein, grass-fed, que significa isso? Proveniente de leites de vacas que são criadas soltas, livres e saudáveis, sem ração transgênica, antibióticos ou hormônios. Ou seja, é porque eles cuidam da vaca de um jeito diferente. Então, o leite, o whey, teoricamente, né, viria com uma qualidade superior, mas não vem, né? Assim, o whey, ele é tudo igual. Mas, assim, pra quem se importa com essa questão de grass-fed, né, é um ponto importante, talvez por isso que eles conseguiam cobrar mais. A questão de tabela. 30 gramas a porção, o scoop, vem. 7 gramas de carbo, vem muito carbo. E 19 gramas de proteína. Ou seja, o whey custa uma fortuna e ainda a tabela não é boa. Ou seja, não compensa, tá? Não compensa. Pra você ter uma noção, aqui deveria ser 3 gramas de carbo, mais ou menos, e uns 24 de proteína. Não é isso que a gente viu aqui. Então, realmente é melhor... Melhor de outras opções, tá bom? Eu vou até analisar os outros aqui, mas acho que são todos muito parecidos. Vamos ver aqui. Esse natural, vamos ver se natural tem uma tabela melhor. Natural costuma ter uma tabela melhor. Isso aqui, ó. Aqui já é uma tabela melhor. E é o mesmo preço, né? Então, olha a diferença. Lá, com aquele sabor, a gente perde muita qualidade. Aqui, ó, 30 gramas, mesma porção, vem 25 de proteína e 2 de carbo. Ou seja, esse sim, já é um whey bom. Whey bom mesmo, assim, de qualidade. Nota 10. Só que, por 300 reais, não compensa, tá? Melhor você comprar uma nota 10 de 100 reais, uma nota 10 de 120, do que uma nota 10 de 300. Eu acho que o único momento, assim, o único público que vale a pena comprar o pura vida, é quem luta com essa questão de grass-fed, né? De vaca sendo criada solta, sem hormônios, sem ração transgênica. Se essa é a causa da pessoa, tudo bem, ela pode comprar aqui, porque aqui ela vai ter esse tipo de produto. Mas, se o objetivo é whey protein mesmo, beber ali, whey protein, beber a proteína, não compensa, porque o preço é muito mais elevado do que a concorrência. Aqui na playlist, você tem análise de uma porrada de whey, que tem um custo-benefício mil vezes melhor do que aqui, tá bom? Então, olha lá, confira. E qualquer dúvida, qualquer coisa, é só deixar nos comentários, assine o canal, se inscreva aí para receber novas atualizações, e vamos nos falando. Forte abraço e até logo. Tchau, tchau.